A proposta que consagra os direitos dos utentes por parte do PSD, pensei que ia ser, ia aproveitar a oportunidade para alterar a receita do PSD para o sistema regional de saúde, pensei que ia aproveitar para tomarem medidas para o aumento dos médicos, o aumento de enfermeiros, ou acabar com a precariedade laboral na área hospitalar. No entanto, acabar com as listas de espera ou reduzir-lhes. No entanto, percebi pela parte do Sr. Deputado do PSD que vai haver um aumento e um reforço de padres para o hospital, para o serviço de extremação. Diz o Sr. Deputado que é preciso tratar as almas, é óbvio, faça a Igreja, não só sair ao hospital. Quando sair ao hospital precisamos de médicos, precisamos de medicamentos, precisamos de auxiliares. Quando vamos ao hospital, precisamos, por exemplo, há hospitais e há centros de saúde, há hospitais e há centros de saúde que não têm papel higiene que se quer. O reforço, o que dá para notar, que o reforço que o PSD quer, a resolução para o sistema regional de saúde que o PSD quer, é que não falta extremação a nenhum doente. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, por uma intervenção entre a Sra. Deputada Cílio e Vasconcelos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs.